De Mário Quintana, O Alto Retrato No retrato que me faço traço a traço, às vezes me pinto nuvem, às vezes me pinto árvore, às vezes me pinto coisas de que nem há mais lembrança, ou coisas que não existem, mas que em dia existirão. E desta lida em que busco pouco a pouco minha eterna semelhança, no final o que restará? Um desenho de criança, corrigido por um louco.